São Caetano para todo o planeta A seguir, sem limites Oferecimento USKIS Faça USKIS e desenvolva o seu melhor Agora, agora, agora Estamos chegando aqui ao vivo em cores Neste horário, no meio do seu dia A gente está aqui sempre ao vivo, hein? Ao vivo Pois nos outros horários aí que você vai pescoçando aí pela TVSC Aí sim são horários de reapresentação Quem é você? Tem um, Nede, tem um Fica na sua, ó, cabeçudo Tem um às cinco e meia, Nede Uma reapresentação às cinco e meia A outras vinte horas E depois só Deus sabe Esses dias aí, estou sem dormir na madrugada Clicolatvsc.com.br E quem vejo lá O gordinho mais erótico da região do ABC Então é isso aí Com o DJ Ed Com o J. Juninho Ceará Com o Dr. Quirino Dr. Quirino está meio prejudicado a semana Viu, rapaz? Eu preciso levantar o que aconteceu Com a Amanda Gente, gente Amanda está Numa sexta-feira Ela está aqui Ela está aqui Com Cátia Flora Com a Letícia Ô, a Letícia O que é que faz aqui? Arruma um namorado Vamos fazer um quadro aqui? Arruma um namorado pra loira Que a coisa tá brava É Fica na sua Aqui Lavar a louça com aquelas unhonas lá, cara Uma mulher daquela ali É pra preservar o resto da vida Deixar numa estante Ó É E todos nós aqui na bagaça Sob o comando dele O mexicano Gustavo Baer É isso aí, meu amigo Fica na sua Fica na sua Ó É Você Aqui, ó O Ed Eu sei que bate uma xepa legal Eu tô querendo mais ou menos Eu tô querendo mais ou menos Ceará bate uma xepinha legal Amanda tá naquela dieta Lá tá tentando manter, né Amanda O pezinho Sua voz traçalha tudo Ah O que vem, ó Torresmo Né Feijoara Come tudo Gordinho come tudo 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 E você aí gosta? Você sabe o que? Essa bagaça Que eles inventaram agora aqui O tal de foodtux É É assim, ó Na verdade Essa bagaça aqui, né Amanda Amanda fala bem inglês Fala foodtrucks Trucks Foodtrucks Foodtrucks É assim, ó É o carrinho de cachorro quente É a piruinha de vender comida, né Que os caras dão uma incrementada E são Assim Muitos restaurantes chiques aí Tem a piruinha agora A van O caminhonetinho, né Aquele O Vuc lá, né O caminhãozinho um pouquinho maior E eles estarão em São Caetano Aqui Olha que bacaninha, hein Olha Rolê gastro Ó Isso aqui tem que ser meio francês Pra falar Rolê gastro Né Certo? Em São Caetano Então A moda das comidinhas Sobre rodas Chega em São Caetano Neste domingo Dia 26 Lembrando Que nesse final de semana Também tem a festa lá De aniversário Né De emancipação Do bairro Prosperidade Né É E daí você pode fazer o seguinte Ó Você passa Aqui No piso superior Do módulo 2 Na estação jovem Né Ali na rua Serafim Constantino Em São Caetano do Sul No terminal rodoviário Aqui em cima Ali Você logo vai ver A muvuca Aí você come um ranguinho lá Mas é gostoso essa bagaça É gostoso Porque dá Pra você experimentar Vários tipos de comida Assim que a gente nunca comeu E que a gente gostaria de comer É Então É uma boa Preço Preço Tu fala alguma coisa aqui Amandita Ó Não Só fala assim Vai ter Comida oriental Né Que é pra você comer Com o pauzinho Comer com o pauzinho É difícil É Massas italianas Aí o Savoyzinho Já tá dentro Hambúrgueres Aí o Savoyzinho Tá dentro Rapaz É um bicho danado Desse tamanho Né É Igual aqui do Café São Martim Né É um hambúrguer Bacanão Sorvetes Crepes Doces Aí eu tô dentro Geral Assim será Dentro geral Geral Então ó O banner do pessoal É isso aqui Então vou repetir pra você O evento conta com a participação Confirmada já de 14 Desses caminhões Vans E peruas Peruas Da chamada Comida sobre rodas Em São Caetano Domingo Nesse domingo Dia 26 Das 11 Às 18 Horas É uma boa pedida É uma boa pedida Ó Fácil de estacionar Legal Ó Amanda Melhor ainda Do lado das Casbaia Não é? É do lado ali Do lado Só que é em cima Né? Só que é em cima Tá bom? Então uma boa pedida Pra você A dica Ó O Gustavo Baena Tá falando aqui Que vai verificar Se tem comida lá Mexicana Né? Ele que é Adepto Da comida Mexicana É Grilo Grilo Mexicano Ó Vem Depois hein É Depois que dá o negócio Essa oriental Aqui seria da China Porque lá na China Tem aquele negócio Lá de comer Gafanhoto Né? Mosca Tem um monte de coisa Mas não é isso não Só aquelas comidas Né? São aí como diz No popular Comer um japonês Quando você fala Comer um japonês Tem É Gente que sai correndo É isso aí Então tá bom? Ó Mais uma aqui De São Caetano Pra você Né? Pra você Olho gordo É que é o seguinte Ó A Prefeitura de São Caetano Do Sul Milton Muniz Tá com a gente Achei um absurdo Não? Ah Que vocês não Só dão uma vez Aqui o endereço Ó Ô Milton Ó Aqui ó Já vou falar pra você Aqui Milton O endereço É Deixa eu ver Onde eu coloquei Deixa eu ver É Tá aqui Será ó É Do Da comidinha Aí Do food É Mas você não sabe Os bastidores Aqui ó Afrodescendente É Fica na sua Ó Estação Jovem Na rua Serafim Constantino Sem número Tá bom? Tá bom queridões? É isso aí Queridinhas também Jóia Ó É Então Aí ó Pros oiudos De plantão O departamento De água e esgoto São Caetano do Sul Iniciou a troca Das tubulações Responsáveis pela Distribuição De água potável No município Tá? Que bom Tendo em visto Que a gente ampliou A foto aí Ela dá uma desfocadinha Mas o que importa É Que Tinha uma tubulação Muito, muito, muito Antiga Tem uma Em todas as cidades Hein? Em todas as cidades As tubulações São muito antigas Diga-se de passagem Mauá, né? Você lembra Quando estourou Aquela adutora Lembra, Amanda? Em Mauá Que era no meio Do mato Lá Ah, falando nisso Vamos convidar O deputado Átila Jacomus Pra vir aqui Ele me Ele falou comigo Pelo face aí Que ele quer vir aqui Viu, Amanda? Né? Valeu? Ó Então Então As tubulações Aqui Da região Do ABC Principalmente Eram tubulações São tubulações Muito antigas E São Caetano Tá dando Esse trato Através do Departamento De Água Esgoto Para a troca Dessas tubulações Tá? Pra quê? Pra economia De água Porque é água potável Meu Água que o pessoal Bebe ali Que usa mesmo Pra alimentação Enfim, né? A intenção É reduzir O índice De perdas No sistema De abastecimento Para em torno De 15% Mas As informações Dos técnicos Do Departamento De Água Esgoto De São Caetano É que dá pra se diminuir Até menos, tá? Então Quando você vê Essa buraqueira Pela rua aí Não esquenta não Que a Prefeitura Né? De São Caetano do Sul Através do Departamento De Água Esgoto Está implementando Esse trabalho Pra ter Uma melhor Economia De Água No sentido Financeiro E também No sentido Ecológico Porque água Doce A água potável É um bem finito Não é não, Marilione? Então É isso aí, tá? Além de reduzir O volume Das perdas Os trabalhos Visam Aumentar A eficiência Na distribuição Da água Né? Em todo O Município Ao todo Será realizada A troca De mais de 11 quilômetros De tubulação As intervenções Estão lá No Nova Gerte No Santa Maria No Barcelona No Santa Paula E Oswaldo Cruz Tá bom? Então Você que vê Aquele buracão Aí, né? Doutor Quirino Põe aqui de novo Ó Você que vê Esses buracões Aí Não é ninguém Tentando achar Ouro Não É que O pessoal Tá A prefeitura Está Trabalhando Pela Pela Cidade Principalmente Na economia De água Que é muito importante Nesses tempos Que a gente está Tempos bicudos Esses aqui De falta De água No país Obrigado Doutor Quirino Ó Deixa Sabe Ô Ed Sabe da morte Lá dos Oito corintianos Viu Amanda Ah Nós temos que fazer Uma explicação Amanda Que eu vou te falar Viu Olha Mas os caras Pegam no pé Do velhinho É Ó Amandinha Os caras Pegam no pé Do velhinho Você não acredita Sabe Do Do Que nós falamos Que Mauá Criou Conselho GLBT E tal Não Então Nós precisamos Explicar direito Aquele negócio De São Caetano Viu Amanda Porque Olha O pessoal Puxou minha orelha Pelo Facebook Tá bom Então nós vamos Explicar já já Tá Aguarda aí Só um minutinho Sabe aquele negócio Do Dos corintianos mortos Lá na Na Torcida uniformizada Do Corinthians Pavilhão 9 Olha o nome Da torcida Vai vendo o nome Vai vendo o nome Vai vendo o nome Vai vendo Então Agora Agora Né Teve uma reversão Na bagaça É incrível Né Esses negócios Né Cara Primeiro foi o seguinte Ó A polícia O departamento De homicídios A doutora A doutora Helena Sato Né Pediu E a justiça Elisabeth Sato Não é Helena Elisabeth Obrigado Pediu Obrigado Amandinha Ó Elisabeth Sato Ela pediu O sigilo Nas investigações E a justiça Concedeu Concedeu Mas Um pouquinho Antes A doutora Elisabeth Sato Né Você falou Errado Né Você falou Helena Helena Sato Você falou Tá vendo Nada como te corrigir Em Amanda É É É Isso aí A doutora Elisabeth Sato Concedeu Entrevista Pro Datena Dizendo o seguinte Ó Que não Não tem Polichar Envolvido Na bagaça Coisa Nenhuma Tal Pois bem Hoje 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 Né Né No dia Deste programa Aqui Certo Nós Deparamos Com a informação De que O departamento De homicídios E proteção A pessoa Da polícia civil Do estado de São Paulo Investiga A participação De policiais Na chacina Dos oito caras Lá Né E provavelmente Ó Porque tem policiais Teriam policiais Civis Que participaram Do recebimento Da propina Pra não Prender O Fábio Neves Domingos Certo E tem policiais Militares Que teriam Ido Lá E desceu A lenha No Fábio No outro Cara lá Que era Traficante E matou Os outros Seis Também Que estavam Lá No total Foram oito Então Agora Nós não vamos Saber mais Das investigações Agora Nós não Saberemos Mais Das investigações Mas 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 Você nos próximos Tempos Aí Com certeza Vai saber Muito mais Informações Agora É o seguinte Nós vamos Para o intervalo Espero você Aqui Tem tudo aí Para você falar Com o Savoy Caso você Queira Está passando Aí Todas as fontes De contato Com a gente Mas você Faça o seguinte Você fica aí Fazendo contato Com a gente Agora É assim A autoridade Quando ela não Tem certeza É melhor Ela ficar quieta Apesar de eu Admirar A doutora Sato Acho Era uma mulher Guerreira Né Mas Devia ter ficado Quietinha Ela E o secretário De segurança Também Ei Careca Tá louco Se não dá Ed Vai lá Daqui a pouco Nós volta As formas De comunicação Mudaram Porém A necessidade Das pessoas Serem ouvidas Serem ouvidas Compartilhe com o CVV Aquilo que você Não divide com ninguém Valorizar a vida É isso que o CVV faz Ligue 141 Ou acesse CVV.org.br E receba apoio emocional Café San Martim O lugar ideal Para tomar aquele cafezinho E ainda saborear Lanches salgados Doces e bolos Deliciosos São diversos sabores Destaque também Para o almoço Com pratos rápidos E saladas Opções variadas E preço acessível Ambiente aconchegante E bom atendimento Café San Martim Sua nova opção Em São Caetano Rua Amazonas 363 Loja 2 Centro Aí gente Dá uma olhadinha Aqui na mercadoria Celebridade Não não E deve acreditar Que eu nunca saí No destaque Eu fui Miss Lash 2007-2008 Eu tenho luz A natureza Foi super generosa Comigo E eu tô a fim De dividir Aqui Aqui Eu na capa Do destaque Mereço Ou não mereço Um destaque Num destaque? Não O que interessa É destaque Meu nome é Marcos Palmeira Comerciante Você lembra das chuvas Na serra do Rio de Janeiro? Choveu demais Sem as árvores A lama se espalhou E morreu muita gente Mas não precisa ser assim Por isso Eu assinei Pela lei do desmatamento zero A gente tem que salvar Nossas florestas Meu nome também é Marcos Palmeira Sou ator Brasileiro E também assinei E você? Assine TVSC A TV De São Caetano Para todo o planeta Rapaz Rapaz Pessoal O pessoal Está mandando umas fotos Aqui Animal Nesse nosso Não pode por isso aí Não Não dá Não dá Mas é o seguinte Você utilize O WhatsApp Da cidadania O WhatsApp Da TVSC Em seu favor Sabe por quê? Você pode mandar vídeos Aí do seu bairro Da sua cidade Manda fotos Né? Gravar um áudio Você grava um áudio Aí e fala Ó, é o seguinte Aqui a coisa está brava Só que manda o bairro A cidade Quem é você Para a gente Né? Quem é você? Isso, safado Então manda aí Para nós Quem é você Para a gente poder Colocar seu vídeo aqui Ou a sua mensagem No ar Tá? Ô, doutor querido Não tem aquela foto Lá da sua cidade Aí? Do negócio aí? Deixa eu ver Ô, louco Sério Isso aqui é, manda Ô, louco Mas o que é isso aqui? Bah Hein? Vamos Vamos fazer uma análise Vamos fazer uma análise Climática Pim Pim Rapaz É, tem certeza Que é a foto Dessa matéria? Ó Desde o início Das obras Do programa Drenar Lá Rapaz Mais perto ainda A coisa é pior ainda Ô, Tarcísio Você precisa voltar aqui Tarcísio Faz um século Que você não vem aqui Ó, essa foi boa Ó, o Zé Guaraciaba Tá com a gente Zé, manda os vídeos aí Pra nós Hein, seu Amigão Ó É, o Tarcísio Tem que voltar aqui Rapaz Olha como tá isso aqui Ó, o negócio do Drenar aí Tarcísio Ó A notícia aqui Do jornal Destaque Diz que as obras Do Drenar Causam prejuízos A comerciante São Bernardo do Campo Rapaz Ó Enfrenta o problema Com assalto Queda de 80% Nas vendas 80% Nas vendas Cara Ó, o Luiz Marinho Eu nem convido mais Porque ele não vem, né O Luiz Marinho É, tem o jeito dele lá Então tá bom, né O assessor dele É o Raimundo e o Silva Mas não pode fazer milagre É, né Então ele não gosta Da TVSC Não vem É, né Quem não gosta Não vem Lembrando nisso Que no dia 30 Tem prefeito O Carlos Grana Aqui Diz que vai responder Tudinho, todinho Viu O Alex Harmona A Violando Do Alívio Dirceu Gomes Marcão da Mancha O Marcão Olha A Fátima Silva Tá com a gente A Mari Leone A Mari Leone E o Zé Guaraciaba E o Ayrton Marques São uns caras Ponta firme mesmo Mas tem a Violanda também Né O Do Alívio Esse pessoal É ponta firme Acompanha o Savoy Já há 250 anos Desde que o Savoy Tinha cabelo Obrigado turma Valeu, hein Valeu mesmo Ó Então, viu Preciso explicar isso aqui Ó De acordo com Uma Proprietária de uma loja Lá na região Há 4 anos O local virou banheiro Público e Cracolândia, Ed Lá na Sabe onde é isso? É Na travessa Ali, né, Amanda É do lado da Jurubatuba Ah, rapaz Ô, Tarcísio Você precisa vir aqui, meu brother Convida ele lá, maninha Deixa sair, viu Doutor Quirino Pra gente falar com ele, meu Ó, não tem guarda Não tem guarda Municipal Em São Bernardo do Campo Tem lá, ó Pouco Então precisa ter mais, pô Precisa ter mais Olha aí, ó Isso aí Deprecia com a cidade, meu E o comerciante, meu Pagando todos os impostos Ainda caiu 80% Ed Imagina Né Você tem um comércio Lá pagando tudo As bagaças que tem que pagar Nesse país aqui Né E ainda você Ter 80% de queda Ah, não Mas vai melhorar Legal que vai melhorar Mas dá um talento Aqui pro pessoal, pô Dá um talento, pô Pelo amor de Deus, bicho Pô Tá louco, viu Depois Não Aí o pessoal fica bravo Né Aí Você encontra com Aí Tá bom Aí vai te falar Isso aí, né Bocudo, hein Bocudo Mas, sabe Dá pra você Ver um negócio Ó, tu cheio de madeira O que que é esse negócio aqui? Madeirite, né Ah, pelo amor de Deus Desculpa Desculpa Pessoal de São Bernardo Aí me desculpe Mas, ó Tá uma merda, hein Desculpa É Começa em maio As obras de restauração Da vila de Paranapiacaba Maio de quando? Amanda Fala aqui Maio de quando? Maio agora? Hã? Amanda Amandinha querida Do meu coração Eu tinha cabelo Era magrinho Igual o Juninho Ceará Não, não Juninho A baleinha Era magrinho Igual o Gustavo Baena E já falava Em reformar A vila de Paranapiacaba As casas lá Que estão Isso aqui é patrimônio Da humanidade Ah, mas deixa aí Ô, ô, ô Doutor Quirino Compareça aqui Ao estúdio Compareça aqui Por favor Compareça aqui O doutor Quirino Virá aqui Que eu vou fazer Um pedido Para você Doutor Quirino Um pedido Não, fica na mãe Doutor Quirino Tudo bem com o senhor, né? Tudo bem Então, eu vou fazer Um pedido Esse aqui é o Eduardo Quirino É, o namorado Da Bárbara Isso É, e ele é muito Conhecido na Adão Pedro II Também Nossa Eu vou fazer um pedido Pro senhor Guarda isso aqui Pro dia 30 Pra gente falar Com o prefeito Certo, Amanda Certo? Então, muito obrigado Pela gentileza De nada Bonito colete, hein? Muito obrigado Já faz parte da sua pele, né? É isso aí Da TVSC, rapaz O cara veste a camisa Então, tá bom? Nós vamos perguntar Pro prefeito, Amandinha Isso aqui, ó Mas é o seguinte Diz que vai começar A restauração Aí, nós Nós aqui Da TVSC Estaremos de olho A reforma Deve começar Na fachada Da Casa do Engenheiro Atual biblioteca Dos galpões ferroviários Do Cine Lira Do Campo de Futebol E a reconstrução Do imóvel Ó Se eu correr isso aqui Ali vai ficar lindo Já foi lá, Amandinha? É muito bonito ali, né? Ah, rapaz Quando eu vou pra lá Dá vontade de casar de novo É Eu sou romântico Romântico Por caramba Doutor Querendo as capas Dos principais jornais Da nossa região Aqui nessa bagaça Ó O Vitor Lins Vai fazer show Lá no Bairro Prosperidade Hein? Né? É, rapaz Ó, ô, ô, Amanda O Vitor Lins É parecido com algum jornalista Que você conheça? Hã? É, isso aí Então é isso aí Parabéns, Vitor Bacana PM prepara Desocupação Ali Da Matarazzo Né? Eu estive Na noite Da última quinta-feira Com o Capitão Terron Capitão Terron E ele disse Que o pessoal Tá, né? Já conversando Com o pessoal Tal Pra que não tenha Problema Nenhum Né? É, é, é Assim, né? Eu não sei Eu não consigo entender Viu, Amanda? Porque vai Tinha três casinhas Ali Né? Aí agora tem Duzentos e cinquenta Casinhas Não tem ninguém morando Viu? Tem pouca gente morando Ali E agora que eles vão Fazer a desocupação É um negócio Que às vezes A gente não consegue Entender muito bem É, é Ah, você fica feliz Em falar isso Eu não fico feliz Eu acho assim Se eu culpar Coisas dos outros Não existe Só que é assim, né? São pessoas humildes Que são conduzidas Pra isso aí, né? Então tá bom Ó, parabéns O Capitão Terron Disse que está Fazendo Um trabalho Junto com a tropa Junto com o pessoal Que tá aqui Pra não ter Problema Tá bom? Não ter problema Então é isso aí Tá no jornal ABC Repórter Página 12 E na página 2 Está a coluna Do querido amigo Leandro Amaral Que sabe tudo de política Vamos lá Doutor Quirino Diário do Grande ABC Irmão de Romero Juca Tem contrato milionário Tem contrato milionário Com a gestão marinha Ai, o cara gosta, né? Os caras gostam Ah, a CPI do material escolar Não passou Ah, pelo menos Não foi discutido Na Câmara De Santo André Né? Ah, pai De quanto que é Esse contrato aí Amandinha? Qual que é a página aqui Pra gente dar uma olhadinha? É meio carinha Né? É... 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 Sondotécnica diagonal Né? Para apoio em obras De mobilidade urbana Mas o Drenar Tá parado, né? Será que precisa de sonda Lá pra bagaça? Né? É... Integrante da parceria A Diagonal Empreendimentos E Gestão de Negócios Limitada Pertence a Álvaro Juca Irmão do senador Romero Juca Do PMDB De Roraima Ou Rondônia Roraima, né? R.R. Roraima Ex-líder do governo Dilma Rousseff Em quatro anos Já recebeu R$ 27.800.000 Tá bom pra caramba, hein? É... Então é isso aí Tá? Ó É... E o Hospital Mário Covas Também sofrendo, né? Com as mazelas Da saúde No... No Hospital Mário Covas O paciente Marca consulta no grito Mas não é que ele falou assim Cheguei e tal Não Foi barraco mesmo Pra poder ter uma consulta lá É horrível isso, né? É horrível, hein? Um hospital de referência, hein, gente? Que tão fazendo com esse hospital Não tá escrito, hein? Então tá... Tá bom, vamos lá Vamos ver se... Ah, mas tem que fazer barraco mesmo Não tem não, mano? Ah, você vai lá Não foi consultado Você pega e manda o barraco Vamos lá mais uma aqui, ó Rapidinho, ó, Ed Prepara o trânsito aí pra nós Diário Regional ABC fecha 5.400 vagas De emprego E tem pior primeiro trimestre Em seis anos Mas a Dilma fala que tá tudo bem, né? Vamos pôr Tem mais um aí, doutor Quirino? Mais um Olha, despertar da força Lá no... Onde que foi? No... No Chile, né? Ó, sabe quanto tempo Que esse negócio aqui Ele tava lá? Ó, por isso que vocês não podem Nunca falar mal de um veinho Que uma hora ele entra em erupção Certo? Veinho sempre entra em erupção Ó, 40 anos que a bagaça tava lá quietinho Agora ele resolveu dar um crawl lá, ó Já viu, né? Tá terrível lá Tá bom? Então, pra gente acessar aqui rapidinho, Ed E o trânsito nosso de cada dia aí, hein? Naquelas câmeras lá, tá por aí? Se der tempo, vamos lá Pra gente mostrar um pouquinho Ó, você que tá saindo agora Acabando de ver o programa e indo pra São Paulo Ao vivo, nesse horário aqui Nós estamos quase chegando às duas e meia Aí, o que que é, Ed? É... Radial Leste, se eu não me engano Não, não Não é não, hein? Não tem? Deixa eu ver Radial Leste Radial Leste Radial Leste Tem mais uma, Ed? Rapidez Tem mais uma? Se tiver Pode mandar bala, hein? Oi? Ó, Marginal Tietê Ih, rapaz, tá pesadão, hein? Dos dois lados, hein? Mas pra quem vai É... Para o sentido interior também, né? Então Avenida dos Bandeirantes Como está neste momento ali Perto do... Aí é perto do aeroporto, né? Ah, rapaz, a coisa tá meio brava ali, hein, meu? Né? É carro pra dedéu, né? Então é isso aí, ó, uma amostrinha aqui, rapidinho, rapidinho Logo, logo, logo nós estaremos fazendo esse tipo de trabalho pra você Com muito mais maestria E esperamos transmitir, né? Aqui em breve também O trânsito de São Caetano Certo, turma? Se Deus quiser assim Que chegarem as câmeras novas, tal São Caetano O diretor nosso aqui O diretor geral Fazendo aquela articulação já Pra quem sabe aí Até o final do ano A gente tá conseguindo fazer isso Tá bom? Muito obrigado a todos vocês Reapresentação às cinco e meia E às oito da noite do Sem Limites Um abraço aqui pro Vitão, né? Que tá nos vendo neste momento E às três e meia Tem loucos por flashback Com o DJ Eddie Tá aqui, ó Tá aqui, ó, canalha Não vem que não tem, ó Vamos mostrar aqui pra todo mundo Corta aí, fica na sua E depois, ó Sete da noite, frente a frente Programa frente a frente O programa idealizado aqui Pela TV SC Tchau, turma Bom final de semana, hein? Tá louco? Eu pensei que essa semana Não ia passar mais, mesmo Por hoje chega de veneno É, vai, vai Você acabou de assistir Sem Limites Oferecimento Uskis Faça Uskis E desenvolva o seu melhor TV SC A TV De São Caetano Para todo o planeta